Ei, eu sou o André, bem-vindo ao Flutricks. Hoje eu vou falar sobre Care as Falk, Os Assumidos, lançado em 2022, pelo Pia Kock. Confere aí! Care as Falk, Os Assumidos, lançado em 2022. É um reboot de uma série muito famosa. Ela tem temática gay. E a Boate Babylon vai receber nova galera, novos dramas, novos amores no ar. E tudo, claro, com a Boate Babylon como enredo. No primeiro episódio vai estar todo mundo reunido lá naquela boate que causou muita história no passado. Ela está agora também no presente e provavelmente no futuro da temporada que vai se estender, creio eu, né? Tem vários personagens que você vai se identificar. Vários atores famosos de vários seriados aí, filmes que a gente curte muito. Vão participar também dessa série que está muito maneira. A temática está sensacional e está muito inclusiva a nova série Care as Falk. Começando pelo personagem principal que é um homem negro. Que na original provavelmente não tinha personagens negros. Então isso é muito importante. Tem uma diversific... Tem uma diversific... 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 Tem uma diversidade muito grande de personagens. Tem mulher trans que namora com uma lésbica. Ela vai formar um casal tendo o neném do personagem principal. Tem o Darius que é um personagem também que vai te marcar bastante no primeiro episódio. Tem o Fofinho que ele é o personagem que é apaixonado pelo personagem mais velho. Eu não vou ficar dando spoiler dessa série porque vale muito a pena você conferir. Care as Falk, ela veio para quebrar qualquer tipo de barreira que ainda exista na sociedade perante ao público GLS. GLBTQIA+. Eu acho que eu falei toda a sigla correta. Se não falei, comenta aí embaixo, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, é importante para que eu possa trazer mais vídeos com essa temática aí para você. Tranquilão? Vamos então continuar que ainda tem mais histórias sobre o Care as Falk, hein? Não cura esse vídeo. Permanece, deixa seu like que é importante. É uma produção original do canal Pia Kock e a NBC, que é muito bom. Então é uma produção sensacional. O elenco é de primeiros personagens, você vai se apaixonar por cada um. Não tem como você ter um personagem predileto nessa série do Care as Falk. Particularmente eu, tipo, curto todos. Curto um pouco, depois curto um pouco o outro, depois curto um pouco o outro. Resumo, curto todos os personagens. O ator do Atypical, que é uma série que já tem sobre o tema gay na Netflix, se eu não me engano, ele está participando dessa série aqui do Care as Falk, que está sensacional. Vou contar um pouco da sinopse do primeiro episódio. Está rolando um concurso de drag na boate, tá? E todos estão lá, né? Para concorrer. E o fofinho, ele está naquela concorre, não concorre? Ele sobe no palco e aí o show dele é sensacional. Eu amei muito. Tem muitas referências à série do Care as Falk com filme. Tem patrocínia de Beverly Hills, tem jovens bruxas. Fala nome de várias outras pessoas. Das Kardashian também, eles sempre estão pronunciando. Então, é uma série que é sempre reverenciando várias coisas do dia a dia, assim, do convívio da atualidade. Sem contar que existe agora a tecnologia do smartphone, que antigamente não tinha na série. na primeira, porque essa Care as Falk 2022 é um reboot da primeira temporada, que tem muitos episódios. Aí você vai acompanhar a trajetória do Brian, se eu não me engano. que o rapaz, se é o apaixonado pelo Brian, é o Kevin, da primeira Care as Falk, que não é a primeira Care as Falk, que a primeira foi do Reino Unido, que era as Falk, que teve sete episódios. Aí depois teve a segunda, no ano 2000, que tiveram três temporadas e agora tem essa. Eu tô me recordando aqui e tô falando tudo aí pra você agora, hein? Mereço o seu like. Tranquilo? Me ajuda aí. Deixa seu like. Sem muitas delongas, tá rolando um concurso de drags e aí o fofinho tá se apresentando, aparece um atirador e ele sai disparando dentro da boate. E o que acontece na Babylon? Então, surto total, todo mundo correndo, desesperado, enlouquecidamente, fica aquela tensão no ar, quem que foi almejado, o que tá acontecendo e você só vai descobrir o que aconteceu vendo mesmo o episódio. Então, vale a pena você assistir o que era as Falk, é muito maneiro, você vai maratonar essa série, vai ficar muito assim, vidrado e tá em produção. Então, você vai acompanhar os episódios que já estão e vai acompanhar ansioso que vai sair, né? Que era as Falk vai trazer uma nova visão e nova reflexão de novos temas e de novos dramas que a sociedade agora tá sobrevivendo e está vivendo também, né? Então, vale a pena. É uma série também que após pandemia, eles falam bastante sobre isso, sobre a pós pandemia, começando a ser livre pra você sair, curtir a noite, ir no mercado. Então, tem matemática muito interessante, é uma série muito boa, é uma série muito séria, não é uma série de brincadeira, não. É uma série que tem, assim, um X muito forte. E também é uma série muito legal, você vai se divertir, vai rir, tem drama, tem suspense, tem um pouquinho de terror também, em algumas partes assim, que você vai se pegar assim, meio aterrorizado e você vai curtir muito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha o vídeo com quem você quiser. Tá com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, faz maratona aqui, eu tenho playlist dos filmes gays grátis pra você assistir. E top, selecionados tops no YouTube, aqui ó, tá aqui em cima, você vai assistir grátis no YouTube. E os filmes são tops, selecionado ó, a dedo pra você conferir, hein? Já conferiu a playlist? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal e se você já é inscrito, a gente tem o clube do canal. É só pra membros, dá uma passada lá que você vai gostar muito. É conteúdo exclusivo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.